Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista com essa anja do bem nossa querida Vera Tabaschi que nos contava agora cheia de emoção a sua história e nos contou aqui durante o intervalo uma frase que eu achei muito importante então eu queria que você mesmo Vera repetisse o que você acabou de nos revelar o que o seu marido teria dito teria feito aliás caso ele já tivesse tido a oportunidade de ter essa experiência de ter convivido no INCOR antes de ser um paciente ele percebeu quando as coisas ficaram difíceis que praticamente não tinha retorno ele disse que se ele tivesse a visão do que iria acontecer com ele apesar de todos os avisos dos filhos, que é médico ele teria parado só que aí não foi possível mais já era tarde achei tão relevante isso que fiz questão de voltar no assunto embora eu agora queira saber muito porque durante a pandemia vocês realizaram vários encontros online e eu tenho números aqui que os associados aumentaram e o impacto da mídia eletrônica e digital de fato fez a diferença exatamente os associados aumentaram porque nós passamos a fazer várias palestras reuniões lives com toda a diretoria sempre trazendo nomes que levavam informações importantes da saúde da cultura de várias áreas e os jornalistas começaram a achar interessante a participação da BIM e muitos vieram com a gente e estão agora como associados nós tivemos reuniões com os diretores internacionais dos Estados Unidos da Argentina são dois do Canadá enfim com todos os nossos diretores e trazendo informações do país em que eles estavam eles são brasileiros só os argentinos que não são argentinos de lá mesmo que é a Cox e o Macana que a gente chama na Gabriel Macana o Gabriel Macana ele é jornalista e é ilusionista com o irmão gêmeo o irmão gêmeo dele mora na Bahia que é diretor da BIM e Bahia uma pessoa incrível mora em Morro de São Paulo agora e os dois são maravilhosos e a Carolina Cox mora em Burrui que é numa outra região o Macana o Macana mora em Buenos Aires e a Carolina Cox mora em Burrui que é uma região de montanhas da Argentina uma pessoa também que viveu muito tempo aqui no Brasil fala um português fluente e temos também tivemos reuniões com Portugal com a Teó é parente com o Alassimoura nos Estados Unidos enfim nós com o Wander Amaral no Canadá que tem um programa maravilhoso de aventuras é um jovem jornalista e também faz programas de aventuras no canal de travel travel turismo e trabalha também divulgando a BIME no Canadá então isso trouxe e o pessoal todo dos outros estados os presidentes de outros estados que participaram também convidaram os colegas então a gente conseguiu trazer muitas pessoas importantes para a BIME inclusive você você realmente foi agregadora desse refúgio eletrônico mundial dos jornalistas você teve a capacidade de agregar várias capacidades e nessa variedade de conhecimento agora você não ficou para trás não porque você pessoalmente também produziu você não escreveu um livro? sim eu escrevi um livro e um pouquinho antes da pandemia eu preciso contar isso eu acho que a BIME tem que ajudar inclusive os estudantes de comunicação as faculdades ver como elas estão e para entender isso eu fui fazer um curso de pós-graduação em comunicação institucional foi muito interessante porque eu era mais velha que os professores imagina os alunos eles falavam mas por que você está aqui? eu falei para aprender e eles riam muito a gente formava grupo eu dizia que eles eram os novinhos iam me ajudar muito na parte até de internet porque eles nasceram com chip na veia eles já sabem tudo e eu tinha experiência da parte impressa então foi muito interessante dois anos de experiência que passei e então eu criei nesse período de pandemia eu já tinha participado de alguns livros mas no período de pandemia a partir de 19 de março até agosto eu fiquei trancada no meu apartamento eu moro sozinha até mais ou menos junho eu não tive contato fiquei trancada as comidas chegavam a Renata mandava os comércios todo mundo entregando e eu não saindo de casa aí eu não aguentei como que eu vou ficar só falando pela internet eu resolvi fazer o diário da pandemia o ano que a terra parou aí eu fiz o meu diário mas eu fiz assim de uma maneira bastante simples principalmente para daqui a alguns anos os meus netos que falarem poxa teve um período que o mundo inteiro parou o que será que aconteceu o que as pessoas faziam como que elas se viravam o que acontecia então eu escrevi esse diário tudo o que acontecia comigo e mais ou menos o que acontecia ao meu redor pelo mundo notícias de internet nesse livro e foi interessante porque eu fiz poucos para amigos não fiz lançamento nada mas cada vez que eu entrego as pessoas acham muito interessante o livro ele é divertido você dá um tom leve alegre como é que você encarou essa obra ele é divertido ele conta coisas sérias mas assim com suavidade eu nunca achei interessante você dramatizar demais as coisas mesmo que elas sejam feríveis eu tento contar sempre de uma maneira mais suave para que as pessoas não sofram tanto porque é o meu jeito por exemplo eu vejo coisas tristes mas eu não assisto com muita frequência eu prefiro ter uma vida mais de coisas mais bonitas porque a vida aqui na terra não é muito fácil a gente assiste muita coisa difícil então o meu livro é mais ou menos do meu jeito para as crianças entenderem agora você tem esse lado humano muito latente né Vera por exemplo você é muito amiga da Ruth Escobar então você não se ateve simplesmente a ser amiga dela e por essa amizade você começou a ir muito a Brasília com ela você ficou bastante amiga você participou desses movimentos de criação dos conselhos estaduais principalmente o de São Paulo e do movimento que criou o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres que era assinado pelo José Sarney em 1985 onde a presidente foi a época deputada federal Ruth Escobar como é que foi isso? como é que foi a gênese disso? então eu sempre fui pelo incentivo da minha mãe de participar de tudo de perceber o que não estava correto e atrás porque quando eu era adolescente eu lembro que nós somos assim seis homens e quatro mulheres para o meu pai é lógico que eu era mais velha eu dirigia os irmãos sabe eu era até um pouco general eles brincam comigo mas o meu pai sempre valorizava mais por exemplo eu quis ser médica meu pai não isso não é profissão de mulher tudo não era coisa para a mulher tudo era feio para a mulher eu quis fazer uma novela que eu fui aprovada ele nem pensar eu era criança era pequena órfã eu fui aprovada para participar dessa novela estava no final para talvez ser a pequena órfã meu pai nem sonho porque nós fizemos tudo escondido do meu pai que meu pai era muito machista e eu ficava revoltada com isso falava não porque que mulher não pode qual que é a diferença lógico tinha a diferença como ele dizia mas eu não queria nem saber dessa diferença porque meus irmãos vinham mandar em mim eu falava peraí assim não mas eles eu sempre me escutem eu sempre me lembro assim e eu comecei a prestar atenção nos movimentos de mulheres mesmo sendo adolescente comecei a ler muito sobre os movimentos por que que as mulheres tinham muito menos direitos que os homens para trabalhar tinha que ter autorização para o marido se ele deixasse que você podia trabalhar eu nunca aceitei então comecei a participar de movimentos e mais ou menos com 19 anos eu conheci a Ruth Cobar que ficou assim ela me deusava a Ruth Cobar porque ela admirava muito a força que ela tinha uma portuguesa no Brasil sendo deputada sendo dona de teatro brigando com a polícia no tempo difícil depois de 64 e fazendo peças e convencendo as pessoas que censuravam bom e comecei a andar com ela e ela foi minha mestra nessa área de enfrentar de acreditar de não explicar muito porque quanto mais você explica por exemplo chegava em Brasília eu subia com ela no chanel ela me botava um bota ai meu Deus e ela vamos lá não fala nada se perguntarem deixa que eu respondo ai falava a moça você não está conhecendo essa deputada como assim ah não nós nos ofendemos apertava o elevador e subia com ela e eu falava gente que mulher ousada muito interessante eu aprendi tudo então a gente participou de muitos movimentos de mulheres pela luta da igualdade principalmente e ai foi quando ela o Sarney assinou o conselho nacional do direito da mulher em Brasília e foi feito carta das mulheres aos constituintes então você assinou essa carta você assinou estava junto assinei e foi entregue né então assim esse esse movimento esse trabalho que eu fazia também um trabalho de comunicação lá para alguns jornais foi muito forte na minha vida e ela me ensinou demais então muita coisa que eu faço hoje em dia eu devo muito a Ruth pelo caminho que ela me mostrou e consequentemente o prêmio o troféu prêmio mulher criado por você em 79 foi pioneiro no Brasil né sim outra coisa que as pessoas riam falavam você vai homenagear a mulher por que os homens esses grandes homens falavam porque a mulher é muito mais competente que o homem aí entrava a discussão aquelas coisas de defender as mulheres então eu queria a Ruth me falou Vera você participa com a gente faz um trabalho eu estava fazendo coluna social faz alguma coisa de homenagem começa a destacar as mulheres que fazem alguma coisa e eu acho que a partir daí você vai valorizar mais o trabalho delas então eu como foi aquela dificuldade na época dificuldade para patrocínio para tudo eu criei almoço entre as mulheres fazia o prêmio entrega das mulheres em regiões só mulheres os únicos homens que estavam lá era garçom um dono de buffet um policial alguma coisa assim o resto é mulher então eu acho que isso durou mais ou menos uns oito anos oito, nove anos não sei exatamente as datas mas todo ano quando tinha um almoço que só podia mulher os maridos ficavam incomodados por que? por que? gente, vocês não tem um monte de organizações que são homens nós estamos criando as nossas uma revolucionária você eu era maluca meu marido ria meu filho meu filho era todo eu falava não César ele falava mãe, mas não posso não, você não é homem homem não entra você nem o papai só pode ser nada a babá deles que é a Maria que está hoje inclusive na Renata que é uma graça ficou 35 anos morando comigo foi essa mulher que me ajudou a fazer tudo isso se eu não tivesse alguém de tanta confiança jamais poderia sair trabalhando e como é que ficava a família Vera você participando desses movimentos todos como é que ficava marido e filhos em casa e você ativa para lá e para cá cheia de causas como é que era isso? é, eu tinha a felicidade de ter ajudantes mulheres tinha a dona Rosa que era uma baiana maravilhosa que cuidava da minha casa da comida e a Maria desde que a Renata nasceu veio morar comigo ela era solteira continua até hoje então ela a Maria que me ajudou muito ela é uma pessoa assim mesmo tanto que meus filhos chamam de ir até hoje ela foi madrinha de casamento da Renata com o César meu filho e entrou com as alianças no casamento do César a Maria então se não fosse a Maria eu jamais teria conseguido fazer tudo o que eu fiz e também eu carregava muito meus filhos comigo sabia? porque eu queria estar vendo o que acontecia em muitos lugares e a Maria e os dois todo mundo conhecia a Maria e os dois filhos porque eu carregava comigo por preocupação às vezes quando tinha um hotel legal alguma coisa eles iam e ficavam no hotel se divertindo enquanto eu fazia os trabalhos então foi assim e depois você em nome disso tudo desse cuidado enorme com os filhos você lança o prêmio apoio a criança e ao adolescente como se você já não tivesse coisas suficientes a fazer mais um prêmio então eu sempre quis homenagear as pessoas depois que eu passava por algum momento mais difícil e esse momento foi o César meu filho que agora é médico por causa desse problema ele teve uma infecção pulmonar gravíssima ficou na UTI do Sabará e os médicos diziam que ou ele morreria ou teria uma sequela grave e ele lembra perfeitamente ele tinha dois anos e onze meses mas ele diz que enxerga que ele via e o pediatra dele que é o doutor Luzmar Matias de Souza que até hoje é um grande pediatra com as filhas também que são médicas agora ele foi assim mais um anjo na nossa vida né então por isso que eu digo o profissional da saúde ele tem uma ele é um sacerdote ele tem uma vocação pra anjo esses que vêm por vocação mesmo né que tem amor ao trabalho por paz eles tem uma asa invisível de anjo olha que lindo é porque eles esse doutor Luzmar o meu filho tava no hospital a gente morava em Arujá e ele foi pra Mogi das Cruzes no hospital e o doutor Luzmar viu que ele piorava falou não não vamos pro Sabará em São Paulo pegou o César no colo uma enfermeira botou soro sei lá o que no César nem me lembro e foi com o César no colo no caminho o César teve uma parada respiratória e uma parada cardíaca no colo do doutor Luzmar e ele recuperou então assim foi um ano de luta pro meu filho ficar bom ele ficou perfeito não teve sequela não teve saudável e a partir daí ele dizia vou ser médico queria ser pediatra ele ama o doutor Luzmar até hoje são grandes amigos e a partir daí quando o César estava na UTI eu vendo que meu filho podia morrer eu fiz uma promessa que se ele ficasse bom eu ia fazer por sete anos algum evento em benefício da PAI de uma instituição do hospital do câncer infantil que nós fizemos muito tempo algum evento pra trazer fundos e benefícios pra esse hospital valorizando as crianças que se destacavam e todos os profissionais que eram envolvidos com criança então eu comecei a fazer esse evento por sete anos só que eu fiz por vinte anos eu só parei porque as pessoas adoravam eu criei um Miss Primavera as meninas que queriam todo mundo era Miss não tinha a ganhadora tinha uma que era rainha as outras eram todas Miss então todo mundo estava feliz saia com faixa não tinha sofrimento nesse concurso sabe os pais saiam felizes e a mais assim destacada era a rainha de várias idades as crianças recebiam homenagem os adolescentes e os professores médicos etc que tinham contato com essas crianças e adolescentes e se destacavam em suas profissões ou seja do limão a limonada e ainda multiplicou por três porque era sete e foi pra vinte quase vinte e um quase vinte e um nossa quase três vezes mais mas agora não parou por aí não porque você continuou criando prêmios agora temos o prêmio Abime Turismo e Cultura que também teve edições e quero saber qual a finalidade dessa premiação quer dizer o que que te motivou dessa vez então essa Abime Cultura Turismo e Cultura foi quando eu fui convidada pelo Bruno Mori que foi meu padrinho ele era secretário geral do Conselho do Conselho do Estado de Turismo do Estado de São Paulo e ele me convidou pra ser membro eu vi o trabalho bonito que a Secretaria de Turismo de São Paulo que é a que eu conheço mas acredito que todos os estados se dediquem profundamente pra que o turismo de seus lugares sejam destacados no Brasil e no mundo tanto que o Bruno tá na luta pra trazer o cassino no Brasil não sei se vai conseguir mas eu acredito que sim que todo objetivo que se tem e não desiste uma hora dá certo e o Bruno tá ali ele era junto inclusive outra pessoa que foi nosso presidente de honra foi o Ciro Batelli que também era de Las Vegas foi vice-presidente do CISAR em Las Vegas então eu assistindo tudo isso eu percebi que o turismo no Brasil principalmente problemas de emprego falta de emprego que nós temos pessoas desqualificadas às vezes no emprego e o turismo podia qualificar várias pessoas poderia ajudar então eu criei o prêmio turismo que foi o primeiro no museu do futebol com apoio do secretário de turismo que era o Arbex que estava no momento e secretário de cultura e o Bruno Amor que realmente foi o que batalhou com a gente Maristela Pinhardi que é a presidente da BIMI de São Paulo e que é a diretora da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo que é uma jornalista também grandiosa que trabalha muito e nós criamos esse prêmio para isso para homenagear os hotéis os agentes de turismo as pessoas todas que trabalham nessa área e da cultura porque turismo e cultura é completamente interligado então fazendo esse prêmio o prêmio a ideia de prêmio não é nem para fazer muito oba-oba não é para você mostrar para aquele profissional que ele tem valor que ele é visto que se ele se dedicar ele vai ser mais importante entendeu essa é a minha visão de um prêmio que vale a pena ser bom é espalhar amor se você for espremer o que você diz eu pego as suas frases espremo assim e sai amor assim escorrendo pelos pelos meus braços aliás você falou uma frase aqui que eu até anotei tudo que não se desiste acaba acontecendo oh Vera oh meu Deus é verdade a gente tem que acreditar a frase lapidar essa lapidar eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o seu associado para o nosso espectador porque esse programa é para ficar postulado já estamos no fim já estamos no fim você está brincando para você ver quando é bom é assim você nem sentiu mas vamos fazer outros esse é o primeiro de uma série de muitos quero que você dê o endereço da BIM como faz para entrar se tem algum instagram algum caminho e que frase maravilhosa né então o instagram é abimbr arroba abimbr é nós temos uma ficha de inscrição que passamos para as pessoas interessadas né pode encaminhar para o meu whatsapp que é 11 95246 6670 se identificando né porque se só ligar eu não atendo tem que falar quem é e por que quer falar porque eu estou muito trote e o endereço original da BIM é Rio de Janeiro eu registrei a BIM na cidade do Rio de Janeiro então ela está no Rio de Janeiro nós estamos fazendo uma filial também em São Paulo né mas o Rio de Janeiro foi o meu foi o berço né de fundação quer dizer o berço Santa Catarina nós estamos espalhando Santa Catarina e agora registro na cidade do Rio de Janeiro pelo mundo a BIM pelo mundo e nós aqui na LES no Rio de Janeiro estamos honrados mas só que nosso programa você sabe que é mundial né então Vera queria que você dissesse suas palavras finais o que que você tem aí além dessas frases antológicas que você já deixou durante o programa o que mais que você pode dizer pra gente fechar e ficar morrendo de saudade de você tá eu só vou dizer o site que é www.abimbr.com.br esse é o site mais importante o espaço mais importante e eu quero deixar aqui que nós somos do bem queremos trazer paz né pra todos começando de nós né da paz pelo Universal Pesco Federation convidadas pela querida Elisa Ferreira que é o máximo né e a gente quer todas as pessoas de bem com a gente sendo mídia que muitos acham que a gente não é do bem mas nós somos temos notícias reais e boas e eu espero que a gente possa levar tudo isso pro mundo inteiro com amigos como você e como todos os nossos diretores da BIM que até não disse o meu vice-presidente é o Ziro Paiva a Renata é a nossa diretora presidente executiva aí tem o César Tabacho que é o médico e a Bárbara Esvarov que também que tá com a gente toda a diretoria que não é impossível dizer agora muito obrigada Cláudia muito obrigada por esse espaço espero que esteja sempre com a gente que a gente possa estar sempre levando o bem para o mundo que coisa linda vida longa BIM Vera Tabacho muito obrigada por nos conceder essa entrevista maravilhosa eu também vou aproveitar para saudar a Elisa o doutor Neudir Simon a Ana Karen e a nossa amiga Edir Salles olha muito obrigada a você fica com Deus até o próximo programa até o próximo programa Vera porque a gente tem que fazer uma série de muitos né é disso eu só posso falar só uma coisinha rapidinho Edir Salles vereadora de São Paulo que nos apoia em todas as nossas loucuras desde a infância somos amigas e ela é uma mulher extraordinária e apoiadora da BIM e madrinha da BIM obrigada fiquem com Deus fica com Deus e a você o nosso muito obrigada pela sua audiência que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha até o próximo programa tchau 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 O que é isso?